Hoje galera vamos falar aqui do 16º episódio seriado The Blacklist Tivemos aqui o episódio número 15 que foi considerado um dos melhores episódios pela crítica, pelo público Eu particularmente saí indignado depois de assistir aqui The Blacklist Já que nós estamos aqui no 16º episódio e até esse momento não entregaram nada pra gente Então não fiz o roteiro, não fiz nada e acabei gravando aquele vídeo Mas eu tenho que tirar o chapéu, realmente tivemos vários acontecimentos por lá E hoje nós vamos fazer aqui aquele resumão básico do 16º episódio The Blacklist Que continua aqui com muitos, muitos acontecimentos E eu vou falar pra você tim-tim por tim-tim a partir desse momento Então sem mais enrolação, bora falar aqui do 16º episódio The Blacklist com muitos spoilers Fique nesse vídeo com sua conta e risco A partir desse momento, bora pro vídeo Começou o episódio aqui com o Emeritus chegando lá naquele escritório do Reginald com a Weisha E achou ali uma chave e o cofre E esse episódio vai ser relacionado a esse assunto Mas é claro que vai ter vários acontecimentos E eu vou adiantar aqui, já que temos spoiler Esse episódio, galera, o Aran mandou muito, mas muito bem O Aran, sem sombra de dúvida, é um dos caras mais, mais íntegro que nós temos em The Blacklist E eu gostei de tudo que ele fez com o Raymond Wright É isso mesmo, ele confrontou aqui o Red e bateu de frente Eu gostei demais, o Aran é muito casca grossa Vamos falar de tudo isso hoje nesse vídeo A partir desse momento, deixa o like aí pra ajudar o Dio aqui, beleza? Sem enrolação, bora continuar com a história aqui de The Blacklist, episódio número 16 O episódio começa aqui com o Raymond Wright e o Eisha procurando ali Alguma prova, alguma coisa ali sobre o Reginald Eles vão lá no escritório dele E acabam encontrando aqui uma chave de um cofre muito, muito seguro E é claro que o Raymond Wright também tem um cofre nesse local E esse episódio vai ser relacionado a esse assunto O número do episódio é 172 E leva o nome aqui de Ellen Magarin Eu acho que é esse nome aqui, desculpa pela pronúncia Mas esse é o número da lista negra desse episódio aqui 172 Vamos ter aqui vários acontecimentos relacionados a tudo isso nesse episódio Temos aqui galera, logo de cara A continuação de tudo aquilo que aconteceu no episódio anterior Sobre o Raymond Cooper E ele se deu muito mal aqui Só que no final é claro, ele vai se dar bem Porque o Raymond Wright gosta demais E é claro que o Raymond Wright está ali de olho nele Pois ele está cuidando da Agnes E vai fazer aqui de tudo Vai mover céus e terras Para tirar o Cooper da prisão É isso mesmo O Cooper pegou ali dois anos E poderia pegar mais Já que o Leo, parceiro do Howard Cooper Decidiu testemunhar contra ele Ia dar muito ruim Só que nos acréscimos ali do segundo tempo O Raymond Wright chamou a Cynthia na chincha ali E falou pra ela Que ela tinha que ajudar o Howard Cooper E olha só É claro que ele ia utilizar aquela arma que ele tinha Que era a gravação que ele acabou fazendo Quando a Cynthia foi pedir ajuda E é claro que o Raymond Wright utilizou aí Esse trunfo Essa carta na manga Para tirar o Howard Cooper da prisão E nós teremos aqui no total de um mês É isso mesmo De um mês Para apresentar aqui Quem realmente está fazendo tudo isso Com o Howard Cooper E também para tentar descobrir Quem matou a Elizabeth King E galera A cada episódio que vai passando As coisas vai complicando mais e mais Porque relacionado àquele cofre lá Vamos ter aqui uma mega operação Vários acontecimentos E é claro né Que o Raymond Wright vai dar seu jeitinho E vai chegar no cofre E quando ele chega naquele cofre Altamente seguro Que teve aqui vários acontecimentos É claro que eu achei meio esquisito aqui Já que o dono de Iapak Acabou chegando lá Naquele cofre E falou que era um dos seguranças Que ia substituir Do nada assim Como é que os caras saiam Meia hora antes É claro que é para dar aquela facilitada Para o Raymond Wright Entrar E conseguir fazer seu trampo lá Que era procurar A pista lá nesse cofre Porque ele achava Que podia ter alguma coisa Relacionada à morte da Elizabeth King E realmente galera Tinha sim Mas era relacionada ao Raymond Wright Eram todas as instruções Que ele acabou deixando Em DVDs ali Para a Elizabeth King Depois da morte dele E olha só As pessoas mais próximas Que sabia disso tudo aí Eu acredito que seria o DB E o Raymond Wright E olha só Esses DVDs Foram parar nesse cofre lá Muito bem guardado Muito bem seguro Deu um maior trampo Para eles conseguirem chegar Nesse cofre lá O Raymond Wright Teve que prometer aqui para ela Que iria dar uma outra vida Uma outra identidade para ela E o foco aqui do Aran Que foi muito fofo Vamos tocar nesse assunto A partir desse momento aqui Foi quando o Raymond Wright Jogou essa missão aqui Para toda a força tarefa Já que agora o Aran Assumiu Ele é o novo diretor lá Do FBI E ele continuará Até pelo menos aqui Um mês Até provar a inocência Aqui do Harold Cooper E galera O Aran foi muito fofo Muito casca grossa Mandou muito bem O que que ele fez? O Raymond Wright Deu essa missão para ele Ele deu uma investigada Viu que essa mulher Realmente era do mal Estava fazendo coisas erradas E bateu de frente ali Com o Raymond Wright Logo de cara Então ele foi lá Confrontou lá A Ellen E a Helen O Ellen Acabou Tipo dando aquela desculpa Então ele ofereceu A sua forma alternativa De trocar de nome Colocar ela no local seguro E o que aconteceu Que foi o seguinte Depois aí deles Armarem aí Para conseguir entrar Nesse cofre O Aran Galera Foi muito Muito inteligente Conseguiu rastrear A ligação do Raymond Wright Lá né Com a Helen Ou com a Ellen Lá E olha só Colocou os agentes Do FBI Para ir na captura Nela Conseguiu pegar E galera Essa parte aqui Foi a parte Que o Raymond Wright Acabou ligando para o Aran E deu uma bela De uma engrossada Falou muito grosso Com ele E ele bateu de frente Falou Eu sou o Aran Eu sou o cara Casca grossa E eu que mando Nessa bagaça Não foi nessas palavras Mas ele mandou um recado Aqui para o Raymond Wright Que não iria achar moleza Com ele E eu gostei muito Ele bateu de frente Com o Raymond Wright E com essa resposta E com essa resposta Que ele acabou dando Ali para o Raymond Wright Toda a equipe De Blacklist Ficou muito feliz Gostou demais Do que o Aran fez Para tirar lá A Helen Ou a Ellen Daquele local E gostaram demais Tanto é que o Donald Foi lá E deu parabéns Para o Aran Eu gostei demais O Aran bateu de frente Mas para o finalzinho Do episódio Foi quando o Raymond Wright Foi visitar lá O grandíssimo Robert Cooper E foi aí Que ele falou Que não daria mais Assistência Para Força-tarefa Já que o Aran Foi um traidor E essa parte Aqui foi uma parte Muito, muito top Eu gostei demais Porque o Raymond Cooper Falou Agora você está provando Do seu próprio veneno Você faz isso Sempre Com todos os agentes E o Aran E o Aran Mandou Bem Já que o Aran É um cara Muito íntegro E fez isso aí Pense muito Já que você faz Sempre isso Com a gente E a partir desse momento Ele falou Que ia repensar E de repente Nós teremos aqui A lista negra Com as dicas Do Raymond Wright Agora tendo que Obedecer E baixar a cabeça Para o nosso Grandíssimo Aran É claro que o Raymond Wright Não vai baixar a cabeça Para o Aran Tanto é que ele foi lá E resgatou Colocou Dois agentes Do FBI Só que não E resgatou A Helen E deu o passe Para ela No final Ele poderia ter Matado a Helen Já que ele descobriu Que ela estava mentindo Porém Como ele está Com aquele coração Mola Depois de perder A Elizabeth King Ele deu uma nova vida Para ela O Raymond Wright Está digamos Aqui de coração mole Depois aí Desses acontecimentos Fato é galera Que tivemos aqui Todos esses acontecimentos Mas a parte principal Aqui eu acredito Foi o Aran Mostrando aqui Que é uma pessoa Íntegra Batendo de frente Ali com o Raymond Wright Já que para a história Não andou Praticamente Nada Eu diria que não andou Nada Já que não sabemos Quem realmente está Por trás de tudo isso Quem foi que mandou matar O Reginaldi E o seu advogado Não sabemos também Quem era que estava Ligando ali Para o Howard Cooper E também Não adiantou nada Sobre a Verdadeira identidade De quem mandou matar Ali a Elizabeth King Pode ser aí a Cynthia Será que é a Cynthia Sei lá Está muito na cara Mas de repente Pode ser alguém Muito próximo Será que poderia ser O Leo que está Por trás de tudo isso Aí o parceiro Do Raymond Wright Eu acredito que não Porque o Leo Só decidiu Depois ali Contra o Howard Cooper A partir do momento Que o Howard Cooper Decidiu externar tudo E aí ele ficou Sem a opção Digamos assim Mesmo sendo parceiro Mesmo sendo amigão Ele teria ali Que salvar sua pele Salvar a pele Da sua família E foi por isso Que ele acabou Digamos aí Aceitando Depois contra O Howard Cooper O fato é galera Que nós temos aqui Essa grande suspeita Que é da Cynthia Que pode estar ali Mexendo seus pauzinhos E ela pode estar Por trás de tudo Por trás da morte Da Elizabeth King Será que é a Cynthia Será que é uma outra pessoa Quem será que está Fazendo tudo isso Aqui com o Howard Cooper E com toda a força tarefa O Raymond Wright Deve descobrir E nós temos aqui Um mês Para inocentar aqui O grandíssimo Howard Cooper Gosto demais do Cooper Mas o Aran Vai ficar um mês E ele deve conseguir Essas provas aí Para salvar O grandíssimo Howard Cooper O que você achou Do episódio Comenta aí embaixo E se você chegou Até esse momento Do vídeo Gosta aí De pedir para você Sentar o dedo No like Se inscrever no canal Eu sou o Jock Laird Etc Aqui a gente fala Filmes, séries, resumão E também The Blacklist Estou fazendo resumão Aqui em todos os episódios E como eu falei No começo do vídeo Deixarei para você Aqui fixado O vídeo Que eu acabei falando Do episódio De número 15 Muito revoltado Muito indignado Com tudo que aconteceu Deu uma conferida lá E comenta aí embaixo Quero saber de você O que você achou De tudo isso Fato é Que The Blacklist Está enrolando muito E acabou Mais um episódio Sem entregar nada Para a gente Então é isso Fui Até o próximo vídeo Sendo de like Se inscrever no canal Dessa força Dessa mora Aqui para o pai Dessa mora Aqui para o Jô Beleza Fui Até a próxima Deixei para você Aqui no final Desse vídeo Uma playlist E o vídeo Para você conhecer melhor O canal De oit etc Fui Deixei Deixei Legenda por Sônia Ruberti